Tá vendo aqui galera, muita gente nascendo aqui ó, esses bots malditos Só que tem alguém lá no vulcão Cadê? Cadê o safado? O cara vazou Todo jeito o cara vazou galera O cara da puta no meio, eu vou loader O que é que é que é que é que é que você fez? Ah... Só um... Ah, ela tinha coisa, hein, mano? PANTAI! 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 Onde foi ele? PANTAI! PANTAI! Ah! Olha os caras! Olha os caras! Mano, céu! Olha! 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 Ele voltou! MADAAAI! Oh, eu tava aqui no 57, né? Vamo lá. Uh! Baby! Isso aqui pra vocês. Olha lá. Olha lá, caralho. Essa é a gente acredita, né? BANDAI! Nossa! Fight!